Hoje eu vou estar resenhando para vocês essa tesoura 5 lâmina da Masterprint. Ela é uma tesoura de cortar, cheiro verde, hortaliça, tá? E eu vou estar resenhando ela aqui para vocês. Aqui eu vou estar picando para vocês verem a cebolinha, tá? Ó, não tem erro, você vai pegando e vai picando e eu vou mostrando para vocês. Olha como que a cebolinha cai fininha, olha, vocês vão vendo aí, ó. É muito boa, prática na cozinha, bem abuladinha, ela é 5 lâmina. E aí você vai pegando os massinhos de cebolinha e olha como que vai cair na cebolinha aqui embaixo. Fininha, maravilhosa. Essa tesoura vem para facilitar, ela corta a couve, ó. Ó. Olha como que vai cair na cebolinha, fininha embaixo. Aí você pega os massinhos de cebolinha e corta rapidinho. É muito rápida e prática na cozinha. É que eu não tenho a couve aqui, senão eu ia cortar, ela corta a couve bem fininha. A cebolinha, olha para ver como que é fininha. Eu tenho também o coento aqui. Você pode estar cortando o coento. Eu vou terminar aqui, aí eu vou estar mostrando para vocês. É que está caindo aqui a folhinha da cebolinha da minha mão. Ó, você coloca aqui. É fácil de limpar ela aqui depois, tá? Ó, ó. Ela é cinco lâmina. Por isso que ela corta, não sei se vocês estão conseguindo ver. Olha, é bem fininha mesmo. Ainda mais que vai facilitar a sua vida na cozinha, olha. O couve, ela corta fininho também. O almeirão, tá? Tudo que é cheiro verde, ela corta. Eu vou estar cortando agora aqui o coento para vocês dar uma olhadinha. Aqui é facinho, ó. Eu venho, eu passo a mão. E aqui eu tenho, olha, cebolinha fininha, cortadinha, maravilhosa. Eu vou estar cortando umas folhinhas de coento para vocês verem. Eu tenho aqui também o coento. Vou tirar um pedacinho aqui do talinho. E aqui a mesma coisa, olha. Sai fininho o meu coento. Ela corta almeirão fininho. Vou deixar também aí uma foto aí em cima para vocês verem, tá? Como que fica o couve que ela corta. Olha, tudo fininho. É só você pegar, dobrar bem. Ó, ó. É que as folhas do meu coento, ela tá bem queimadinha nas pontas. Mas eu já comprei ela assim, sabe? Ó, então vou cortar mais cebolinha. E vocês vão vendo aí. Ela é muito rápida, prática. Olha, ó, ó. E é rapidinho, viu? No instantinho, você corta de 3, 4 maços. Pode congelar o cheiro verde. E sai tudo fininho, olha. Não pode pegar em quantidade muito grande. Bastante, assim, desse tanto assim, ó. De 7, 8 folhas, porque é rápido que você vai pegando. Olha, olha aqui, ó. Tudo fininho o resultado. Eu vou cortar aqui e vocês vão vendo aí. Amigas, eu já finalizei. Eu vou mostrar em cima da luva para vocês verem como fica fininho. Olha, de faca você jamais vai conseguir cortar seu cheiro verde assim fininho. Igual essa tesoura assim com lâmina. E ela corta de tudo. Couve, qualquer tipo de cheiro verde, almeirão, tudo fininho assim, tá? Então eu vou deixando essa resenha dela para vocês. Vou deixar a marca na descrição do vídeo. Essa tesoura de cortar cheiro verde 5 lâmina. E eu vou ficando por aqui. Vou deixando para vocês o meu carinho e uma mensagem da Santa Escritura Sagrada de Deus. Abençoará os que temem ao Senhor tanto pequenos como grandes. Salmo 115, 13 E aí E aí E aí